O neto de Bobó é tudo desmantelado É tudo maconheiro, raparinha e viado Vovó se preocupa com a vida do netinho E eles tudo na lombra, fica cantando assim O neto de Bobó é tudo desmantelado É tudo maconheiro, raparinha e viado Vovó se preocupa com a vida do netinho E eles tudo na lombra, fica cantando assim O menino de Bobó vai deixar Bobó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Bobó O menino de Bobó vai deixar Bobó Vai deixar, vai deixar, vai deixar, vai deixar Bobó O neto de Bobó é tudo desmantelado É tudo maconheiro, raparinha e viado Vovó se preocupa com a vida do netinho E eles tudo na lombra, fica cantando assim O neto de Bobó é tudo desmantelado É tudo maconheiro, raparinha e viado Vovó se preocupa com a vida do netinho E eles tudo na lombra, fica cantando assim O menino de Bobó vai deixar Bobó O menino de Bobó vai deixar Bobó Caridão Treme Treme On On E Zé Caridi DJ Mark Doblas Sucesso Sucesso Pra recordar Assim ó E quando o segundo O sol chegar Para realenhar As óbitas Dos planetas Derrubando Com a sombra Exemplar Do que os astrônomos iriam Se tratar de um outro Completar E quando o segundo O sol chegar Para realenhar As óbitas Dos planetas Derrubando com a sombra Exemplar De que os astrônomos Uma nova casa De que os astrônomos De que os astrônomos Iriam se tratar Nessa vida Nessa minha confesão Eu só queria Te contar Eu fui lá fora E me dançar no dia E a vida Que ardia sem explicação Explicação Não tem explicação Não tem explicação Explicação Rito Rito, Vito, meu Tocatins Galera do Goiás É muito sentimento É uma só canção Que música é essa Que música é essa Vem Assim, ó Ei, desculpa a hora de ligar Será que pode me atender Pra gente se acertar Antes de se arrepender Antes que seja tarde Pra minha saudade Avisa Eu te amo Ei Quando essa raiva passa Pensa no que vai fazer Antes de me bloquear Pra tentar me esquecer O meu sentimento Não foi de momento Foi sincero Antes de mostrar Histórias no bar Mas amigas Só me liga Só me liga Antes de mandar Mensagem Vida Entendida Não digita Só me liga Fernando Pizadinha Eu passei no amigo Gabriel Cicla Guaidinho do Greg Ei Ei Desculpa a hora de ligar Será que pode me atender Pra gente se acertar Antes de se arrepender Antes que seja tarde Na minha saudade Avisa Eu te amo Ei Ei Quando essa raiva passa Pensa no que vai fazer Antes de me bloquear Pra tentar me esquecer O meu sentimento Não foi de momento Foi sincero Antes de mostrar Antes de mostrar Histórias no bar Mas amigas Só me liga Só me liga Antes de mandar Mensagem Que dá Entendida Não digita Só me liga Só me liga Um, um, um Procurei, encontrei O meu amor, a minha cara à metade Me entreguei, te mostrei E eu sou a minha verdade Sou o pássaro do mundo E é ser meu pai Procure entender por quê Eu sem você já não durmo Eu nem sei voar Sonhar e viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viva meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viva meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Sou o pássaro do mundo E é ser meu pai Procure entender por quê Eu sem você já não durmo Eu nem sei voar Sonhar e viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viva meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viva meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E eu Varendão treme, treme, treme Estourado Os maiores portes Os divulgações Eu passei também com Jojó Rádio Cidade E vai Eu cheguei na vaquejada, vivi logo uma matada e encontrei você Vem se Vem se vambora com uma funda arrumada que eu nem imaginava que ia me querer Jamei ela na catraca, nós caímos na bagaça, eu voltei pra descer E o DJ tocando a porta surricada, eu não entendia nada ligado em você Paredão treme, treme, treme Eu cheguei na vaquejada, vivi logo uma matada e encontrei você Vem se vambora com uma matada que eu nem imaginava que ia me querer Jamei ela na catraca, nós caímos na bagaça, eu voltei pra descer E o DJ tocando a porta surricada, eu não entendia nada ligado em você Vem se vambora com uma matada e encontrei você Vem se vambora com uma matada e encontrei você Vamos quartos pra ser Eu estou pes capacidad Tu quer swing? Aqui tem Oh! Oh! J一直 in Estima Helena Aqui também tem sentimento Mas se um dia eu chegar muito estranho Deixa essa água no corpo lembrar nosso banho Se um dia eu chegar muito louco Deixa essa mãe saber que um dia foi pouco Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Minha cara banqueira em tantos planos Se quero te amar, te amar, te amar muitos anos Quantas vezes eu fiz e caçou Como se fosse uma lua brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Quantas vezes eu fiz e caçou Como se fosse uma lua brincar no seu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nosso sonho Escute vaqueiro Me cabe observando Se essa doada que eu estou cantando E uma morena que tanto me amou Depois viajou e me deixou chorando E uma morena que tanto me amou Depois viajou e me deixou chorando Ela me dizia que eu era um vaqueiro Que sempre sonhou pra com ela viver Só que o destino foi cruel comigo Levou minha morena eu fiquei a sofrer Só que o destino foi cruel comigo Levou minha morena eu fiquei a sofrer Bebo todo dia, noite apaixonado Só Deus sabe onde é que vou parar Remédio pra mim é minha morena Deixo de beber quando ela voltar Remédio pra mim é minha morena Deixo de beber quando ela voltar Oi minha morena eu tô book reversa Oh meu raçom Oh oh Morena malvada tu me faz sofrer Tô perdendo a vida pensando em você Morena por Deus volte logo pra mim Se tu não voltar, o vaqueiro vai morrer Morena por Deus, volte logo pra mim Se tu não voltar, o vaqueiro vai morrer Fernando Pizadinha Vamos, meus irmãos Os maiores fortes Bora, dá rir Ela me dizia que eu era um vaqueiro Que sempre sonhou pra com ela viver Só que o destino foi cruel comigo Levou minha morena, eu fiquei a sofrer Só que o destino foi cruel comigo Levou minha morena, eu fiquei a sofrer Bebo todo dia doido apaixonado Só Deus sabe onde é que vou parar Remédio pra mim, é minha morena Deixo de beber quando ela voltar Remédio pra mim, é minha morena Deixo de beber quando ela voltar Morena malvada, tu me vai sofrer Tô perdendo a vida, pensando em você Morena por Deus, volte logo pra mim Se tu não voltar, o vaqueiro vai morrer Morena por Deus, volte logo pra mim Se tu não voltar, o vaqueiro vai morrer Bora, meu parceiro Amicar Maurício Países do Sertão Valdemir Nácio Bora, Marciano Netinho Araújo Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Se a mulher for embora, tem que levar os menino Se a mulher for embora, tem que levar os menino Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Se a mulher for embora, tem que levar os menino Se a mulher for embora, tem que levar os menino A mulher tá com uma treta E tá querendo ir embora Nós já tem cinco meninos É bagunça até o Anzora Só que eu não vou aceitar Ela quer deixar as cria A razão vou te falar Eu não tô com covardia Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Se a mulher for embora, tem que levar os menino Se a mulher for embora, tem que levar os menino Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Se a mulher for embora, tem que levar os menino Se a mulher for embora, tem que levar os menino Olha o pedreiro do Sarina aí, ó Esse aí dança, viu? Estação do forró A mulher tá com uma treta E tá querendo ir embora Nós já tem cinco meninos É bagunça até o Anzora Só que eu não vou aceitar Ela quer deixar as cria A razão vou te falar Eu não tô com covardia Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Se a mulher for embora, tem que levar os menino Se a mulher for embora, tem que levar os menino Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Eu nunca vi um galo rodeado de pinto Se a mulher for embora, tem que levar os menino Se a mulher for embora, tem que levar os menino DJ Bebem Ô, baredão, vem estourado Vai Vem, 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 vem pra cá novinha Quer ver quem é o vem? O veia que tem dinheiro Só anda bem arrumado O veia que tem pressão O veia que se rola O veia que tem dinheiro Só anda bem arrumado O veia que tem pressão O veia que se rola Vem, 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 vem pra cá novinha Já vê quem é o véi, já vê quem é o véi Chego pra cá novinha, vem testar o véi O véi aqui tem dinheiro, só anda bem arrumado O véi aqui tem pressão, o véi é desmantela O véi aqui tem dinheiro, só anda bem arrumado O véi aqui tem pressão, o véi é desmantela Já vê quem é o véi, já vê quem é o véi Chego pra cá novinha, vem testar o véi Já vê quem é o véi, já vê quem é o véi Chego pra cá novinha, vem testar o véi Vê o véi Vê o véi Vê o véi É uma noite bonita, trabalhando para algo que eu quero fazer Ei bebê, acho que eu quero te casar Vê o véi 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 Sou vaqueiro padrão, eu fico com a jovenha aqui no caminhão E o meu parceiro lá na picha derrubando o boi no chão Sou vaqueiro padrão, eu passo meu piseiro aqui no caminhão E o meu parceiro lá na picha derrubando o boi no chão Boi na faixa, boi no meu, eu aqui no desmantelo No caminhão com a jovenha e o louco todo diz boi valeu Boi na faixa, boi no meu, eu aqui no desmantelo Comemorando com a jovenha, esse trovão é meu It's a beautiful night, looking for something done to do Hey baby, I think I wanna marry you Right Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice Who cares baby, I think I wanna marry you How do I, I think I wanna marry you Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto